O contribuinte que vai pagar o IPVA, o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, este ano deve ficar atento com o calendário de pagamento. Para obter o benefício do desconto é até 31 de março. Já para quem vai pagar de forma parcelada em até três vezes, a data limite é hoje. O pagamento do IPVA de forma antecipada com desconto de 10% em cota única, independente da terminação da placa, pode ser realizado até o dia 31 de março. Além do percentual de desconto este ano, os proprietários de veículos também têm a opção de pagar de forma parcelada em até três vezes. Nesse período, dia de hoje, ele pode parcelar em três vezes. Se fizer isso em fevereiro, em duas parcelas. E no final, em março, ele pode pagar também. Além de que, ele pode também pagar com o cartão de crédito à vontade. Quem não conseguiu solicitar o parcelamento com desconto parcelado em três vezes, ainda pode solicitar o parcelamento para duas prestações. A solicitação deve ser feita pela internet no site www.cefaz.se.gov.br Ou no aplicativo, se faz mais fácil. Por ser um dos itens do licenciamento anual, o proprietário de veículo pode também realizar o pagamento do IPVA 2022 através do site do DETRAN, antecipando o licenciamento como um todo. A Secretaria da Fazenda lembra também que a alíquota de reajuste do IPVA deve ficar em torno de 15%. Esse ano e os anos anteriores foram reajustados, cumprindo rigorosamente o que consta da legislação, ou seja, atualização pelo valor de mercado. Isso sempre foi feito e a legislação dispõe dessa forma. Quem faz atualização de mercado é a FIP. Então, todo ano ela informa para a gente qual é esse valor comercial. O que chamou a atenção dos consumidores é que esse ano, diferentemente dos anos anteriores, houve uma valorização muito grande em relação aos veículos usados. Por quê? Porque os veículos novos não tiveram muita saída por problemas, devido ao COVID, de insumos que faltaram no mercado.